A história da DKV no Brasil se iniciou em 1956, quando a VMAG lançou a perua DKV. O sucesso desses carros de motor dois tempos durou até 1967. Neste período foram feitos modelos que hoje são muito raros, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. Antes de iniciar o vídeo, um recado rapidinho. Se deseja conhecer mais a história da DKV, indico o livro DKV A Grande História da Pequena Maravilha, na qual participo da produção, cujo link está na descrição. Bora para o vídeo. Para iniciar nossa lista, vamos falar da perua DKV, cujo nome oficial era F91 Universal, que foi lançada em agosto de 1956 pela VMAG, sendo considerada pelo governo, através do GEIA, como o primeiro veículo brasileiro. Tem um vídeo completo contando a história dessa simpática perua, cujo link está na descrição. A perua foi fabricada em pequeno número, 173 unidades em 1956 e 1164 unidades em 1957. E durante o passar dos anos, elas foram desaparecendo. No início dos anos 2000, era considerada praticamente extinta. Apenas alguns exemplares precisando de restauração foram encontrados. Felizmente, com o esforço de alguns colecionadores, pelo menos três belos exemplares foram restaurados do modelo 1956 e que aparecem nesse vídeo. Porém, o modelo 1957, que tinha o friso lateral curvilíneo, não se tem notícias de algum modelo que esteja em bom estado. No início dos anos 1960, a VMAG oferecia uma interessante opção de embreagem automática, chamada Saxo-Mate. Nenhum outro carro brasileiro tinha esse opcional. O carro só tinha pedais de acelerador e freio. O câmbio funcionava semi-automaticamente, exigindo apenas troca manual de marchas. Não fez sucesso devido ao preço e aos costumes da época. E hoje são verdadeiras raridades. Entre os anos de 1956 até 1958, o motor do DKV era de 900 centímetros cúbicos, sendo substituído pelo de 1000 centímetros cúbicos a partir de 1959, ficando assim até o final da sua produção em 1967. Porém, o antigo motor de 900 centímetros cúbicos, com o passar do tempo, foram se quebrando e as peças de reposição eram escassas, obrigando os proprietários a trocá-lo pelo de 1000 centímetros cúbicos. Atualmente, é muito difícil de encontrar um DKV equipado com o antigo motor. No salão do automóvel, no final de 1960, quando a perua foi renomeada Vemaguete, a Vemaguete apresentou um modelo de perua com teto solar e suporte de prancha de surf ou um pequeno barco no teto e foi chamada de Vemaguete Piquenique. O modelo não chegou a entrar em produção e não se sabe o paradeiro desse protótipo exibido no evento. Em 1962, a Vemaguete apresentou um modelo mais despojado, visando atingir um público de menor renda, chamado de perua caissara. O carro vinha sem frisos, apenas os aros dos faróis eram cromados e os acabamentos internos eram bem mais rústicos. Suas vendas nunca foram um sucesso e muitos proprietários faziam modificações após a compra para torná-la mais próxima da Vemaguete. Por isso, atualmente, é muito difícil encontrar uma caissara com suas características originais. Em 1963, a Vemaguete preparou uma série especial chamada Belcar Luxo. Foram produzidos aproximadamente 200 veículos destinados a diretores e donos de concessionárias da Vemaguete. O carro vinha equipado com vários acessórios, como faróis de milha, rodas com sobre-aro, lavador de para-brisa e bancos dianteiros individuais e reclináveis. Na tampa traseira, havia uma identificação do modelo. O Belcar Luxo vinha com lubrimate, que misturava automaticamente o óleo na gasolina. Melhoria esta, que seria estendida a toda a linha, em 1965. Pelo que se tem notícias, existem apenas três remanescentes do Belcar Luxo hoje em dia. Em 1964, com o incentivo do governo e financiamento da Caixa Econômica, as fábricas apresentaram carros mais simples e despojados. Foi a primeira tentativa no Brasil dos chamados carros populares. Na Vemaguete foi apresentado a perua Pracinha. Com o passar do tempo, aconteceu com a Pracinha o mesmo que já havia ocorrido com a Caixara, ou seja, os proprietários, em sua maioria, descaracterizavam o carro. Com isso, a Pracinha hoje é um veículo muito raro. Em 1958, a Vemaguete iniciou a produção do robusto Jeep DKV, renomeado Candango, a partir de 1961. Era um veículo bem adaptado às condições de ruas e estradas do Brasil, também muito usado no campo. Tem um vídeo completo do Candango no meu canal, cujo link está na descrição. Agradeço se puder assistir. No Salão do Automóvel de 1961, foi exposto no stand da Vemaguete, um modelo com decoração diferente, chamado de Candango Arpoador ou Praiano, que vinha com a capota diferente e tecidos internos com empadronagem escocesa. Assim como a Vemaguete Piquenique, o arpoador não saiu da fase de protótipo, e o modelo exposto não existe mais. No Salão do Automóvel de 1961, foi exposto no stand da Vemaguete, um modelo esportivo com mecânica DKV e carroceria em fibra de vidro, chamado MB Moldex. O carro chamou muita atenção do público, pelo seu belo estilo. Porém, seu preço era o dobro do DKV Vemaguete e as vendas não decolaram. Pelo que se tem notícias, apenas três unidades foram fabricadas, não restando nenhum nos dias de hoje. A equipe de competições da Vemaguete construiu um modelo em 1966, cujo intuito era estabelecer o recorde de velocidade para carros até mil cilindradas. A base mecânica foi a mesma dos carros de linha, com motor dois tempos e cilindrada aumentada de 981 para 1080 centímetros cúbicos. O modelo foi renomeado Carcará. O carro foi moldado à mão, com carroceria de alumínio. No final, alcançou a velocidade de 212 km por hora, um recorde que perdurou no Brasil até 2005. Infelizmente, o modelo foi destruído anos depois, e atualmente uma réplica do Carcará está exposto no Museu de Automobilismo Brasileiro. Em 1962, a Willys lançou o Interlagos, o primeiro esportivo brasileiro e também o primeiro veículo de série feito com carroceria em fibra de vidro. O esportivo logo foi para as pistas pela equipe de competições da Willys, fazendo muito sucesso. Era praticamente imbatível em sua categoria. Para mudar esse quadro, a VMAG se interessou pelo projeto de Rino Malzoni, que construía modelos esportivos, aproveitando-se da mecânica DKV. Dessa parceria, nasceu o GT Malzoni em 1964, também com carroceria de fibra de vidro. Havia a versão luxo para as ruas e a espartana, destinada às competições. A VMAG adquiriu as três primeiras unidades fabricadas, para ser usada pela equipe de competições, e o sucesso foi imediato, ganhando logo de cara a primeira corrida em que participou. O Malzoni foi fabricado até 1966, e segundo tabelas da Anfabia, apenas 35 unidades foram produzidas. Isso explica o porquê o carro é tão raro atualmente. No salão do automóvel, no final de 1966, a Puma apresentou um esportivo com mecânica DKV, cujo nome era Puma GT ou Puma DKV, já como modelo 1967. Porém, nesse mesmo ano de 1967, a Volkswagen adquiriu a VMAG, deixando de produzir os carros da DKV. E o Puma foi reprojetado com mecânica Volkswagen, e motor instalado na traseira. O Puma com motor DKV, foi fabricado em pequeno número, e atualmente são verdadeiras raridades. Hoje conhecemos os 12 carros mais raros da DKV VMAG. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.